Quem ganhar, ganha mil reais da outra pessoa Vamos ver a partir de agora quem vai ser o último a dormir Eu adoro com vocês, eu não sei o que eu faço Sinceramente, tá bem difícil aqui pra mim Já passou mais de duas horas Não posso dormir, não posso dormir, não, não, não posso dormir, não posso dormir Fala galera, eu sou Breno e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco tarde aqui em casa Já são mais ou menos meia-noite Quer ver, meu bem, seu celular tá aqui? Eu comecei esse vídeo exatamente, ó Meia-noite e uma Simplesmente o vídeo de hoje tem a ver com sono Você tá com sono, meu bem? Eu tô, eu tô sempre com sono, né? O que que acontece, galera? A Natália, ela fica com sono seis horas da noite Chegou seis horas da noite, ela já tá com sono Ela tá bocejando, já querendo dormir Então esse vídeo eu acho que vai ser mais difícil pra ela do que pra mim, entendeu? Porque o vídeo de hoje é pra ver quem vai ser o último a dormir Eu já tô aqui com sono Você já tá bocejando E ó, quem ganhar, vamos combinar aqui Quem ganhar, ganha mil reais da outra pessoa Tenta com sono mais Se eu ganhar, você tem que me dar mil reais? Vou dar mil reais? Não, eu vou ganhar Não, não, não Tem que dar porque é justo Mas eu vou ganhar Tá, mas se você perder, então você dá mil reais? Sim Então estamos combinados Eu também Se eu perder, eu vou ter que dar mil reais pra ela Vamos ver a partir de agora quem vai ser o último a dormir Antes de começar esse vídeo aí Porque já começou na verdade, né? Antes de alguém dormir acabar o vídeo Já deixa o like aí Se você quiser que eu traga uma parte 2 Ou até mais outras partes E outras pessoas também pra esse vídeo, fechou? E se inscreve no canal também, hein? Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque aqui tem vídeo todo dia, hein? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos vídeos que eu trago pra você, fechou? Eu vou ler até as palavras aqui, você percebeu, né? Mas eu não vou dormir E ó, é o seguinte, amor A gente pode fazer o que a gente quiser Pode fazer o que você quiser pra tentar ficar acordado Fechado Fechado? Então começou E assim, a gente não precisa ficar junto não, tá? Vou fazer o que você quiser aí Eu acho que se eu ficar em pé, assim, parado Eu já consigo não dormir Que parado? Se eu ficar parado, eu durmo Vou dar uma andada Eu vou ficar dando volta Uhum Vai ficar dando voltas em volta dessa mesinha? Uhum Então essa é a sua técnica pra não dormir Eu vou ficar aqui acordado aqui, olhando a você e andando E vamos ver quem vai dormir primeiro Ai, eu tô no entanto Que o parado não tá dando certo pra mim Quer saber? Sabe uma coisa que anima bastante? Quando eu faço exercícios físicos É isso que eu vou fazer Vou fazer exercícios físicos, então amor Já faz Já faz Porque Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aqui eu não tô mais não Agora eu já Tá de meio Vamos lá Você vai cansar Eu não canso, amor Eu não canso Desse jeito aqui eu até canso, na verdade Só que eu não vou ter som, entendeu? Vai só ver os olhos e eu já tô até abrindo mais O meu tá fechado Nossa, gente Eu tô realmente muito cansado Olha como eu já tô Adoro com vocês Não sei o que eu faço É o que eu pensei Tem que pôr um filme pra assistir Só que eu vou dormir Pensei em pôr uma música Mas não adianta Eu tive uma ideia aqui Eu tô pensando em comprar alguma coisa pra eu tomar Pra me deixar mais acordada Acho que eu vou fazer isso, hein? Até pegar meu celular ali no aplicativo Já vou até entrar aqui E já vou pedir já Gente do céu Meu cristão, você vai pedir um trem pra você tomar ou não? Ai, eu cansei O que você vai pedir pra você tomar? Vou pedir um energético Vou pedir energético? Vou Ele é genial É genial Só que eu acho que energético não vai funcionar Acho que não Acho que até ele chegar, você já dormiu Mas já pedi já Tá dando aqui que entregue em 20 minutos Eu acho que vai demorar um pouco mais E você vai acabar dormindo Eu vou ficar fazendo assim agora com a perna Você já cansou? Eu falei que você ia cansar e eu não vou sentar não Tá difícil aqui pra mim, viu, gente? Sinceramente, tá bem difícil aqui pra mim Galera, eu tive uma ideia Eu tava sentado ali Eu confesso que o meu olho tava fechando, entendeu? E aí eu peguei isso daqui Isso aqui eu acho que vai me ajudar bastante Porque eu posso fazer o seguinte Eu posso arrancar um pedaço, olha só E simplesmente colar meu olho aberto, tá vendo? Olha só, galera Minha ideia é basicamente essa, ó Pronto Agora eu quero ver Nossa, peraí que eu preciso piscar Beleza Agora eu não pisco nem se eu quiser Vamos lá, agora, fi? Agora, galera, sinceramente Eu tô preparado Eu não dou mais, não Agora nem se eu quiser eu fecho o olho Ai, eu posso até ficar relaxado agora sem preocupar Voltei Ué, onde você foi? Pegar o meu nervinho Meu Deus Já tô aqui, ó Meu Deus do céu Não é que chegou antes dela dormir? É, meu filho Mas a minha ideia também foi boa, ó Meu Deus Não dou mais nem se eu quiser Agora, mesmo se eu dormir, você não vai acreditar Porque eu tô de olho na tua casa Eu vou é tomar meu energético aqui Vou abrir aqui Ai, ai Muito bom Aqui, ó, já até acordei Você precisa me dar logo, hein? Tá apostado aqui mil reais É, galera Eu confesso que isso aqui não tá muito confortável não, entendeu? Eu queria mesmo Mas é uma energia de conhecer seu O meu tá bem confortável Deixa eu sentir o cheiro Encostei a boca Já deu uma revigorada Quer saber? Isso aqui tá totalmente conforto nenhum Sinceramente, galera Isso aqui, ai Tava muito desconfortável Vou sentar aqui do seu lado Vou tomar Você vai sentar do meu lado Só pra garantir que eu vou dormir, né? É, vai saber Você tá com sono, você ligando o olho? É lógico que eu tô com sono Já passou um tempão, já desde quando começou Gente Eu já pulei, já fiz tudo Eu falei pra você não fazer coisa que cansa Eu tô aqui tranquila agora Eu vou tomar, depois eu consigo dar uma dadinha daquela Eu vou tomar só metade Depois eu tomo mais metade E eu vou ganhar E é isso Quer saber? Você tomou uma decisão aí? Eu vou tomar uma também Essa aqui não deu certo Mas eu já sei o que pode dar Aqui, ó, galera Água, tá? Água Tá achando que a água dá energia? Isso aqui que dá energia Você acha que a água não dá energia não? Não Não acredito, eu acredito Acordei, acordei Não acredito Agora tá acordado Agora tá acordado Tava assim, bem gelada Mas deu uma animada Deu uma animada Não tanto quanto eu imaginei Mas deu uma animada Você tá realmente levando muito a sério Gente, eu tô quieto É, eu acho que agora eu vou ter que limpar isso aqui Eu acho que limpar isso aqui É que vai dar uma animada agora E tá frio, tá? Eu tô de blusa Tá frio Eu vou continuar sentada tomando aqui, meu É, né? É, galera Eu... A água me deu uma animada na hora Mas agora não adiantou nada Eu tô ficando cansado do mesmo jeito Já passou mais de duas horas Não sei nem que horas são, pra falar a verdade Quer saber? Eu acho que eu tive uma ideia Eu acho que eu tive uma ideia Agora... Agora eu vou acordar de vez Agora... Agora você não vai ser a única não, viu? Agora eu vou acordar de vez E aí, galera O que eu vou fazer é isso mesmo Que vocês estão imaginando, entendeu? Vou entrar no chuveiro, galera E pro meu corpo não achar que eu tô tomando banho E não começar a relaxar É isso mesmo O que eu posso fazer? Não dorme! Eu não vou dormir! Não posso dormir! Não posso dormir! Não! Não! Não posso dormir! Não posso dormir! Eu acho que eu dei uma despertada boa agora, viu? Agora é só trocar de roupa aqui E eu já tô bem despertada É, gente Eu vou deitar aqui Que eu tomei muita energética Então dormir é sem chance Vou botar aqui um filmezinho pra eu assistir E é isso! Vou ficar aqui de boa Que sono eu não tô não Uff! É, galera Ela... Ela... Ela dormiu Amor! Você dormiu? Você dormiu? Eu não dormi Eu tô acreditando Eu tomou banho? Eu entrei no chuveiro de água de roupa e tudo Tipo, eu não dormi não Tava descansando hoje Descansar o olho é dormir? Não é não Galera! Eu ganhei de sono! Isso porque você tomou energético e eu não Eu simplesmente fiquei toda hora me exercitando Jogando água na cara Brinquei meu olho aberto Você achou que dá uma voltinha Parar de tomar energético Isso aí é ficar acordada? Não, porque eu preciso da casa imune ao sono Você não tá imune ao sono, meu bem? Não tem como ficar imune ao sono, entendeu? Mas você se manter acordada Mas você nem se preocupar com isso Não preocupei, gente Ah, meu Deus Eu acho que alguém perdeu E eu ganhei E além de ganhar o jogo Ganhei mil reais Não! Sim, ganhei mil reais Pode dar Você vai fazer isso comigo? Eu vou te dar meu cartão depois Vai me dar seu cartão mesmo? Eu posso gastar mil reais seu cartão? A galera tá de provas Fala com eles aí, ó Jura? Jura Fala, ó, galera Tá de provas Eu ganhei mil reais em compras E ela perdeu mil reais E perdeu o jogo também Ela vai dormir mesmo Eu tô ficando no sono Enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Porque eu venci Então se você quiser uma parte 2 desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Não se esqueça de inscrever no canal Se você não for inscrito, hein? Porque aqui no canal A gente solta vídeo todos os dias pra vocês E me segue também aqui no Instagram, ó Não custa nada Já se inscreveu, já deu like Me segue no Instagram também Que você vai ter acesso a outros vídeos Que eu posto lá Que também são muito legais Viu? Entra lá no Instagram E me segue Fechou? Então é isso Um beijo E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho